Ainda tem sido constante o registro de embriaguez ao volante, principalmente nos finais de semana. Nesse final de semana não foi diferente. Tenente, apesar, nós sempre estamos gravando, orientando as pessoas através da polícia militar, mas quando chega o final de semana parece que as pessoas costumam abusar um pouquinho mais da bebida, pegar o veículo e sair. Exatamente, teve um feriado prolongado esse, esse de sexta-feira santo, mas mesmo apesar de ser um feriado santo, o pessoal acabou passando os limites de ingerir bebida alcoólica e acabou pegando no volante, causando inclusive alguns acidentes na região do Campo Morão. Agora a polícia militar tem feito um trabalho intensivo a respeito disso, com orientações, notificações, multas, mas parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que não pode beber e dirigir, né, Tenente? Correto, juntamente com o Pelotando de Trânsito, a polícia militar tem feito um trabalho intensificado, como já foi dito, mas parece que isso não está conscientizando o pessoal. O pessoal não está tendo a responsabilidade de não dirigir depois de ingerir bebida alcoólica e parece que só se, essa responsabilidade só vem depois que acaba causando um acidente, causando lesões corporais a outras pessoas ou a propriedades. Agora, Tenente, além dessas ocorrências de embriaguez ao volante, houve outras ocorrências também registradas pela polícia militar? Sim, na quinta-feira de manhã teve um homicídio registrado com o suspeito preso. Na Guilherme de Paulo Javier, a polícia foi solicitada que haveria um senhor em óbito no local. Foi constatado esse óbito e, posteriormente, o suspeito foi detido, suspeito de ter feito esse homicídio. Agora, houve furtos na cidade no final de semana, Tenente? Ainda na quinta-feira, na véspera do feriado, a polícia militar foi solicitada na Embrapel de que haveriam duas senhoras cometendo um furto. Chegando no local, foram abordadas, as duas são menores, uma de 14 e uma de 16 anos. Estavam com caixa de chicletes, caixa de chocolates, todos produtos furtados. Assumiram o furto e, com elas, ainda foi encontrada uma quantia significativa de maconha, cerca de 150 gramas, que, segundo elas, seriam utilizados para a venda. Foi caracterizado, então, também o tráfico de drogas. Agora, além disso, uma pessoa foi presa também por porte legal de arma de fogo no final de semana? Exatamente. No Poço Vian, um veículo foi abordado e, nesse veículo, se encontrava uma arma de fogo. Esse veículo foi abordado depois de denúncias de que o indivíduo que estaria transitando com esse veículo estaria ameaçando pedestres.